Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. A lua em seu signo se une ao efluvio de Mercúrio, seu regente, também no elemento Terra e este final de semana está projetado de forma inesperada para você. Notícias um tanto perturbadoras chegam até você. Se você já ouviu algo assim, não reaja com emoção, mas com a maturidade e capacidade de análise que caracteriza o seu signo de Virgem. Só somos felizes na medida em que podemos perdoar e esquecer, e algo que parecia de um jeito acaba sendo outro, uma espécie de segredo que vem à tona e não era tão sério quanto você pensava, então calma, você vai respirar aliviado e tudo será melhor do que antes. Você estará interessado em aprender algo novo. Você pode querer considerar se matricular em um curso na universidade. Ou assista a um seminário. Você obterá alguns conhecimentos de informática. Ou pesquise alguma outra área de interesse. Faça algo para cultivar essa mente ativa. Você fica entediado facilmente e está sempre procurando novos desafios. Encontre um ambiente onde você possa expandir seu conhecimento. Hoje você será capaz de demonstrar suas habilidades. Coloque a borracha com confiança. A necessidade de retirada seria bom se dar alguns dias de folga, se puder. Neste domingo, seu entusiasmo é precioso para evoluir, mas também não pense que você pode tudo. É contando com os outros, qualificando suas ações e suas palavras que você terá os melhores resultados. Sem nuvens no horizonte. Tudo está indo bem em sua vida romântica, exceto pelo fato de que às vezes algumas dúvidas ultrapassam. Esqueça as dificuldades pelas quais passou, avance para o futuro confiando nas pessoas que te amam. Tente não ficar muito chateado com a falta de organização de seus amigos e familiares hoje, querido virgem, mesmo que uma disposição bagunçada dê nos nervos. Uma dura quadratura em T entre a lua de aquário e os nodos do destino pode fazer com que você perca a paciência com a loucura dos outros, embora seja improvável que desabafar essas frustrações produza resultados positivos. Felizmente, uma doce conexão entre Mercúrio e Netuno pode ajudá-lo a seguir o fluxo com mais facilidade, mas apenas se você adotar uma disposição descontraída. Em vez de se fixar no que poderia ser consertado, tente identificar os pequenos momentos de beleza acontecendo ao seu redor. Suas interações ganham um impulso com o aspecto Vênus-Plutão hoje, querido virgem. Você pode desfrutar de oportunidades para avançar ou crescer por meio de suas amizades ou empreendimentos em grupo. Pode haver contato agradável e gratificante hoje. Novos insights sobre projetos de comunicação, uma parceria ou uma conexão romântica podem surgir agora, e isso pode trazer benefícios a longo prazo. É um momento fabuloso para interações e negociações individuais. Reparação e renovação podem figurar fortemente em um relacionamento. A lua passa o dia em seu setor de espírito e aventura, e você anseia por uma mudança de ritmo ou uma ruptura com a rotina. Mais tarde hoje, você pode estar lidando com fios cruzados ou falta de comunicação. Pode haver alguma inconstância ou um acordo quebrado. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Sua economia receberá um bom impulso com a inesperada renda de dinheiro que lhe era devido ao pagamento de algo que estava para trás e aparece neste momento de sua vida financeira ajudando você a equilibrar seu orçamento. Hoje você vai se concentrar em melhorar algum aspecto de sua casa. As energias planetárias o deixarão um pouco agitado. Você ficará impaciente com certos móveis e decorações. Você planeja adicionar novos móveis à casa. Ou você estará interessado em pintar em tons coloridos ou colocar papel nas paredes. Hoje deixe a criatividade fluir. A preciosa ajuda de Saturno permitirá que você faça um trabalho colossal em muito pouco tempo hoje. Cuidado, porém, para não exagerar, correndo o risco de se esgotar à toa. Levante a cabeça do guidão regularmente para não cometer erros evitáveis e não busque agradecimentos e elogios a todo custo. Eles têm grande poder sobre sua estima, mas não devem ser seu objetivo principal. Um trabalho bem feito, por outro lado, sim. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de maio são 22, 11, 27, 5, 51, 26. Amor diário Este é um domingo muito único em sua vida amorosa porque há dois aspectos. Uma é para os virginianos que estão em um relacionamento e tiveram problemas recentes, pois este é o fim de semana de harmonia e arranjos. Outra para os solteiros que nesta fase começam a pensar seriamente na vida de casal que será enriquecedora para ambos. Hoje você vai se sentir caloroso e amoroso. Você terá seu coração aberto e desejará desfrutar de alguns momentos especiais com seu parceiro. Será bom para você expressar seus sentimentos e se permitir demonstrar seu amor. As energias de cura abençoarão sua vida amorosa agora e criarão maior felicidade para seu futuro. Seja um pouco impulsivo e dê um passo ousado em seu romance. Não se atenha às suas posições arcaicas. Você pode cruzar o caminho do amor em qualquer lugar. Perfeitamente, mesmo no caixa do supermercado. Você só precisa esperar o momento certo para se aproximar da pessoa. Todos os pretextos permanecem válidos, mesmo que isso signifique pedir sua ajuda para pegar o pacote de leite. Como bom samaritano, ele não poderá se recusar a prestar esse serviço a você. Em troca, para o seu primeiro café da manhã juntos, considere comprar croissants para acompanhar a bebida láctea. No trabalho Há perspectivas animadoras para quem procura emprego, já que maio será promissor nesse sentido. O principal é a sua atitude. Não desanime com uma recusa inicial, pois sua perseverança e tenacidade serão os fatores que o levarão ao sucesso. Não se esqueça disso, virgem. Sua perspectiva financeira geral deixa algo a desejar, mesmo que não possa ser visto. Concentre-se nos detalhes e não nos grandes balanços. Aperte o cordão da sua bolsa e adote um novo estilo de gestão. Você tenta encontrar aliados para assumir caso precise se ausentar. Você não deve ter muitos problemas além de um arquivo que está atrapalhando. Você está tentando consertá-lo rápido o suficiente. Quando o dia acabar, você o verá como algo inusitado. Ideias selvagens brotavam de sua cabeça como cogumelos em um pântano fértil. Você pode ter imaginado fazer uma viagem ao redor do mundo imediatamente, ou pode ter formado planos preliminares para uma invenção inovadora de cuidados domiciliares, ou pode ter imaginado uma carreira totalmente nova no negócio de realidade virtual. Não descarte essas ideias como completamente reais. Saúde Os nativos de virgem que sofrem de distúrbios associados ao sistema respiratório estão recebendo uma boa onda astral, mas o mais importante é que você deve cuidar do seu ambiente. Possivelmente existem alguns elementos em casa que estão causando alergias. Hoje é dia de caminhar no seu próprio ritmo. Você tem muito o que fazer no escritório, e se não for cuidadoso, as tarefas o sobrecarregarão. A ansiedade de seus colegas não ajuda com a situação. Eles giram como loucos, fazendo muito barulho, mas não fazendo muito. Melhor trabalhar na sua própria velocidade. Embora você seja lento, certamente será mais produtivo. Nem com medo. Gravado em sua memória, este leitmotiv ajuda você a percorrer todas as etapas de sua reconstrução. De fato, depois de uma ligeira queda, você está de volta. Equipado com uma agulha resistente, prepare-se para a batalha. Com toda a retrospectiva necessária, volte à fonte de seus problemas, lute contra a adversidade e deixe de lado todas as suas velhas crenças. Você verá que fundamentalmente o que parecia intransponível ontem deve ser estudado hoje para materializá-lo amanhã. Família e amigos Seu círculo de amigos e familiares pode ser uma verdadeira fonte de estresse hoje. Preste atenção especial à sua família, que tenderá a exigir um pouco demais de você. Se você não se sentir capaz de atender às expectativas deles, será melhor adiar para amanhã do que arriscar um desastre. De fato, a influência da lua em seu céu indica uma necessidade de intimidade, bem como dificuldades de concentração. Faça uma pausa, volte a se concentrar em si mesmo, seus entes queridos entenderão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!